Fala, bebês! Desafio! E como? Eita, viu uma voz do Olenha ali? Você não viu? Não. Viu ou não? A gente tem convidados especiais! Mas a gente tá voando! Com vocês! Alô! Gabi Luiz! E Crivelari, palmas! Alto nível! Meu Deus! Sambadinha, todo mundo que chega aqui tá... Que isso! Um beijo pra torcida do Coriço que tá chorando em casa nessa hora! Beijo, Coriço! E o Twitter agora vai as lágrimas, porque essas craques agora é só o passaporte aqui ó, tchau! A gente sabe que elas são craques e que a gente não, mas a gente vai manter a nossa dupla, porque a gente é fiel uma a outra! E a gente vai dar um pau em vocês! O que a gente vai jogar hoje? Porque aqui no canal a gente faz o seguinte, como a gente não tem a habilidade delas, a gente prejudica a habilidade delas! Isso é injusto! Perninha amarrada! Então aí a dupla escolhe quem chuta melhor com qual! No meio do intervalo troca as pernas Exato, segundo tempo trocou! Mas, qual é a vantagem de fazer gol especial? A vantagem é assim, o golzinho com a perna amarrada tocou vale 1, se você levantar e tocar, vale 2 de calcanhar! Também vale 2! E letra! Também vale 2! Como que dá de letra, por favor? Demonstra aí pra galera! Ou o gol com a perna amarrada! Vale 2 também! Tocinho! Graças a hora! Fechou? 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 Sejam bem-vindos! Tchau! Boa sorte! Acabou a amizade agora! É isso! Quero só ver! Vamos, minha dupla, fala aqui pra câmera! A gente vai acabar com ela! É hoje que a gente vai mostrar a habilidade! Gente, a gente vai ganhar! Pode confiar! Pode confiar! Vai embora! Jota! E eu? É! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ai, você tá fazendo o meu pé! Agora! Não! Ai! Gente, é muito estranho! Você não olha com essa perna! Só com o meu braço! Um, dois, três, e... Andou! Vai! Vai! Só que eu tenho que tocar! Vai! Bate! Vai! Sai! Não! Saiu! Ai! Sério mesmo? Você quer correr? Isso! Por favor! Fechou, fechou! Sai! Vai! Pega! Que jogo horror! Dois! 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 Vai, Lulu! Não! Saiu! Boa! É o seguinte! Escuta! A perna direita é a minha boa! Ela esqueceu! Eu tô esquecendo dela! Não esquece! Ela vira e ela veio! Escuta! Pega direita! É a minha boa! Então eu dou os comandos! Ah tá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Agora, Lulu! Você joga! Anda! Agora é a sua estratégia! Anda! Calma, Lulu! Calma, Lulu! Calma! A gente tem que correr! Você joga! Você joga! Um, dois, feijão com arroz! E você corre normal! Aí você levanta e vem! Vai! Vem! Aperta! Aperta! Vai! Pegou! Meu Deus do céu! Aproveita! Aproveita! Vem aqui! Vem aqui! Deu certo a tática de uma perna! Olé! Não, não! Não, sai! Eu tô aqui atrás de você! Vem! 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 Vai, Lulu! Vai, Lulu! Eu pulei e chutei com a mesma perna! Vem! Ganhamos! Acabou o primeiro tempo! Gente, você apertou muito isso aí! Tudo ótimo, tudo lindo! Mas antes de virar pro segundo tempo, já que a gente não foi tão bem assim, um recado importante! É isso! Se você é aquela pessoa que sabe tudo de futebol, conhece as táticas, conhece os jogadores, pega o telefone e fica ligando pros seus amigos, o seu momento chegou, hein! Você pode ganhar prêmios! Dinheiro! Cash? Dinheiro! No bolso! Eita nóis! Tô falando de quê? Rei do Pitaco! Você tem que conhecer! Rei do Pitaco é um Fantasy Gaming em que você escala 11 jogadores, um técnico e um reserva pra cada posição! Isso tudo aqui, ó, na palma da sua mão! Ou seja, você escolhe o jogador, você escolhe tudo e você é que ganha o prêmio! Cada jogo é uma emoção, então, ó, atenção nas escolhas! Ih, rapaz! Vai ter que... O quê? Se você quiser, ó, o link tá aqui na descrição, já baixa lá, inscreve seu time, escolhe seu técnico, escolhe todo mundo, certo? E aí o prêmio vai pra você! Vários prêmios! Agora vamos pro segundo tempo! Agora o bicho vai pegar! Vai! Sem meu dedo! Tô só indo! Ai! Meu Deus, ali é um desastre! Vai, pega uma canção! Certeza que faz isso no treino do Corinthians! Por isso que a terra não... Vai, Lulu! Não! Juntou, Nuri! Vai, Lulu! Eu não quero perder o outro desafio! Só! 2, 2, 3, 2... Chora! Vamos andar igual eu! Vem, 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 corre! Tá, piso! Vai! Ai! Ui! Ui! Marca! Ui! Ei, 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 ei! Vai, Nuri! Vai, Nuri! Corre! Ai! Ai, eu pisei na mão de alguém! Não foi a minha! Desculpa! Ela fez uma coisa aí de cima! A hora que vai dar tudo certo! Vai, Nuri! Sai! Olha o que fez! Vamos assim! Deus quis, vai assim mesmo! Júlia, vai lá! Nossa! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ele é o time do Amor! Lelê, Lelê! Lelê... Lelê! Nossa, nossa, Neym! Isso que ele foi! Vem! Vai! Corre, corre! Vai, vai, corre! Devagar, devagar, devagar! Alô, você com as duas! Ganhamos? Você tem que levantar! Um minuto! Vai tão vermelho isso, viu? Parabéns pra vocês! Vocês buscaram! Tem castigo! Mas não é seu castigo? Um presentinho! É, porque a gente é boazinha! Vocês merecem, vocês foram bem, então a gente trouxe presente pra vocês! É, tá bom! É com muito orgulho que a gente apresenta a primeira entrega de moletons deste canal! Excelente! Por quê? Atletas dedicadas, humildes, vieram aqui o quê? Deram moral pra nós! Se dedicar com a gente! Bonezinho! Que ajuda, segura pra você! Ajuda ela, senão é boazinha também! Ai! Boa essa bola, hein! Duas coisas! A gente paga o castigo, mas revanche, né? Óbvio! Você acha que eu vou perder pra essas duas? E vão perder de novo, né? Porque você me derruba! Eu quero uma revanche que eu não tenho que ficar amarrada à Alessandra! Suicídio! Baixa aqui, baixa lá, baixa lá, baixa lá! Já cansei! Mas a gente vai castigo! É, eu topo! Então vai, só que com a perna amarrada! É! Olha! Obrigada! Muito bom! Vocês vão de frente e voltam de costas! Alessandra, tô sempre com você! Vamos dar uma ligada pro Brasil! Saída! Eu não peço mais! Calma! É suicídio! É rápido! É rápido, é isso? Vai! Então vamos lá! Vai! Tem que voltar de costas! Você sabe, né? Minha calça tá caída! Vai! Bota, bota! Agora ele vai de corte! Agora ele vai de corte! Agora ele vai de corte! Não é? Vai! Acho que é melhor assim mesmo! Olha a Tati! Vai! Isso! Isso! Você tá agora! Seu pé é torto! Seu pé é torto! Seu pé é torto! Para de dedicar minhas deficiências! É de corte! Vem cá, eu te levo! Tá quase, tá quase! Vambora! Eu te levo! Vai dar certo! É isso, é isso! Isso! Tá chegando! Bora! Tá chegando! Minha coxa! Tá queimando! Aê! Tá pagou! Vocês querem revanche? Lógico! Aceitamos! Eu tô com uma gotinha de sol! Olha aqui! Dá um close aqui! Eita! Deu sangue! Você viu? Tô inteira machucada! Você falou que eu não levanto! Puta solada que você me deu! Se inscrevam no canal! Sigam Oficial Passa a Bola! Se gostaram do moletom, tem que elogiar! E se não gostaram, não critiquem! Não critiquem! Crítica que a gente não quer não! A gente lá tem! Meninas, boa sorte nessa nova fase! Continuem brilhando! Obrigada por terem vindo aí! Façam muitos gols! Pra alegrar nossos coraçõezinhos! Sempre lembro! É! Eu nem sou corintiana! Todo mundo sabe! Mas um agradecimento por todo mundo! Por vocês terem enaltecido tanto o futebol feminino aqui! A gente agradece! A gente agradece! Agradece o convite de vocês também poder estar se divertindo! Falou que nem jogadora agora! É! Falou mesmo! A gente agradece! Escutar o professor! A gente agradece! A gente se divertiu bastante! Espero que o canal de vocês cresça e cresça cada vez mais! Agora manda uma palavra de consolo pra nação corintiana lá! Achei que era pra mim que partiu! Só agradece o carinho por todo o amor que teve por nós! A fiel é diferente! A gente ama muito e vamos sentir muitas saudades! A gente volta em breve! Quem sabe! Agora tá uma lágrima ali do outro lado! É uma loucura! Então é isso! Beijo! Até o próximo vídeo! Tamo junto! Tchau!